Pessoal, eu resolvi fazer um videozinho curto assim, como um glossário de alguns termos que a gente usa e que talvez você não esteja muito familiarizado. Se você não entender, se você tem outra explicação para esses termos, você pode também publicar aqui, tá? Deixa eu te falar. Um deles é o briefing. Quando a gente fala, ah, o cliente briefou, a gente é portuguesa, já faz um verbo, né? O cliente briefou, eu fui briefada, o briefing é um termo super usado, que a gente fala direto. O cliente briefou é ótimo, fui briefada também, palavras que não existem. E o que significa isso? Significa a instrução para que você complete, que você faça aquele trabalho, que você execute aquele trabalho. Então, são instruções, como por exemplo, ah, o briefing. O briefing é que é para um público jovem, que você tem que falar alegre, que o tom é alegre, é para cima. Para cima já é outro termo que fica difícil da gente... O que é para cima? Na realidade, eu acho que você até deve perguntar quando você receber esse tipo de briefing. Para cima. Porque para cima pode ser para subir o tom da voz, ou pode ser simplesmente para você ficar feliz. Mas ser feliz não significa que você tem que gritar, né? Então, veja bem, para cima é muito relativo quando você receber esse tipo de briefing. Procura saber o que realmente estão querendo falar. TTS e URA. Eu falo muito de TTS e URA e explico também na formação locutor de sucesso. TTS é test-to-speech. É um sistema que é muito usado em inteligência artificial. Ele é uma das programações que são usadas para inteligência artificial. E a URA, que é unidade de resposta audível, ela é muito usada em esperas telefônicas, em URAS. A gente chama de URAS. Quando você liga e tem essa unidade de resposta audível, cada vez que você faz uma pergunta, é acionada uma resposta compatível com aquela pergunta. Tá? É uma forma de gravar frases. São frases que você obtém de resposta. É um sistema também. Diferente do TTS, que é test-to-speech, porque ele pega por fonética. Tá? Então, essa é a diferença desses dois sistemas. Aí, a gente tem o bounce. Ah, vamos bouncear. Bounce... Ah, estou dando bounce. Eu vou bouncear. A gente já fez verbo. Tudo a gente faz verbo, né? Passar um zap-zap, né? Também. Então, o bounce, ele é você formar um arquivo daquilo que você gravou. Você exportar. Você pegar uma mixagem. Mixar é outro. Mixar é você pegar vários tracks, as pistas de gravação que você tem. Aí, você mixa essas pistas. Uma é mais alta, outra mais baixa. Um pode ser o piano, o violão, enfim. E a locução, os efeitos, né? E aí, você mixa. E na mixagem, você exporta e você faz um bounce. Então, eu estou bounceando o arquivo. Aí, você está exportando aquele arquivo. Tá? Então, você já aprendeu mais duas aí. Mixar e bouncear. Spot. Spot é usado para rádio. Spot de rádio. Eu já vi muita gente falando spot para TV. Como se uma peça se chamasse spot. Mas, na verdade, spot é uma peça de rádio. Que é naquele formato de 15, 30, hoje até 5 segundos, até 1 minuto. Enfim. Um spot é, para mim, um comercial de rádio. Se você tem outra ideia do que significa spot, pode falar para mim, tá ok? A redução. Ah, você pode receber. Ah, eles vão fazer uma redução da peça. Vão fazer uma redução para... Ó, a orça para mim. Uma peça de 1 com redução para 10, 15 e 5. O que é redução? É reduzir a peça. É transformar uma peça que é de 1 minuto com uma redução. E nisso não tem a sua regravação. Tem uma reutilização da sua regravação. Daquela peça. Então, ela é um valor, uma porcentagem do valor do seu cachê. Ou, tem profissionais que preferem cobrar o cachê integral, mesmo que seja uma redução. Tá? Mas, na verdade, você não está gravando novamente. A pessoa está reutilizando aquilo, está editando. Tá bom? Isso é redução. Prova. Provinha. Provinha. Provinha é você fazer uma prova do que você vai gravar, do texto, para saber se combina com a sua voz, se você tem o pique, se é a sua voz. Que é a mesma coisa que o casting. Ah, eu participei de um casting, um casting. O casting é uma seleção. Então, para selecionar, geralmente, é feito um casting quando você vai selecionar um profissional. Então, é a mesma coisa da provinha. É reunir um grupo de pessoas para fazer uma prova. Isso é o casting. Tá? Então, está tendo um casting de voz para não sei o que. Um casting de voz para não sei o que lá. Então, isso é o casting. É reunir profissionais para escolher, para fazer uma prova com cada um deles e escolher qual o melhor para aquele jovem. Aí, você tem a refação. A refação é uma regravação. É você fazer novamente aquilo que foi feito. E a gente usa esse nome, refação. Ah, eu vou... Tem que ter uma refação. Pô, vai ter refação. Caramba, vai ter refação. E essa é outra. No risco, é um termo que a gente usa muito quando você é convidado por parceiros para fazer alguma coisa que ele não sabe se vai dar certo ou não para uma concorrência ou porque ele teve uma grande ideia e precisa de alguém para entrar com ele no risco. Quer dizer, não tem verba. Essa é a tradução exata de no risco. No risco é não tem verba. Inclusive, para a prova, né? Não tem verba nem para a prova. Tem outro termo que eu gosto muito que é girando a lâmpada. Girando a lâmpada. Sabe o que é girando a lâmpada? É quando alguém não sabe exatamente o que é e fica... Não, mas e se fizesse assim? E se fizesse assado? Isso a gente aprendeu no estúdio. Quando eu comecei em estúdio, o pessoal falou... Ih, está girando lâmpada. Ih, está girando lâmpada. É quando você fala... Ah, mas eu acho que se tirasse esse milímetro... Ih, repara de girar a lâmpada. Então, isso é uma gíria que é ficar enroscando a lâmpada, sabe? Entendeu? É isso que é girar a lâmpada. É uma gíria. E fazer um call. Hoje eu acho que fazer um call não é só no nosso setor, né? Em todos os setores profissionais a gente fala... Vamos fazer um call? Ah, eu vou participar de um call. Não, eu tenho um call. O que é call? É uma chamada que pode ser por WhatsApp, por vídeo, por Skype, por FaceTime, enfim, vários aplicativos hoje de reunião. É uma reunião pelo telefone, pelo celular, né? Porque telefone fixo acho que a gente nem usa mais, né? Então, é uma reunião por celular, que pode ser com vídeo ou só com áudio. Mas pode ser com uma pessoa ou com um grupo. Isso é um call, é uma reunião de trabalho. Tem mais alguma dúvida? Conta pra mim. Deixa eu ver se eu sei a tradução, se eu sei te dar o significado da palavra. Tá bom? Tchau!